Olá, minhas divas e meus divos! Tudo bom com vocês? Hoje é sexta-feira e hoje é dia de dica pra vocês, dica de beleza. E a dica de hoje é para as unhas. Sim, gente, para as unhas. Já trouxe um vídeo pra vocês de como remover esmalte sem acetona. O vídeo teve bastante visualizações, eu vou deixar o link aqui na descrição. E hoje é uma dica mais que especial, muito simples e muito fácil de fazer. Ainda mais agora que nós estamos em quarentena, nós não estamos podendo ir na manicure, né? No Salão de Beleza, fazer nossas unhas. E às vezes nós queremos um esmalte completamente diferente, bem impactante, nós não temos em casa. Mas nossos problemas acabaram. Você vai precisar de uma base, vai precisar de uma palheta de sombras, água e sabão. A palheta de sombras pode ser opaca ou citilante, fica a critério de cada um. Eu escolhi esse tom de azul aqui. Eu não tenho nenhum esmalte desse tom de azul. Então vamos conferir? Eu não tenho nenhum esmalte desse tom de azul. Eu não tenho nenhum esmalte desse tom de azul. Minhas divas e meus divas, o que vocês acharam dessa dica de hoje? Não é muito simples e muito fácil de fazer? Nossos problemas acabaram. Essa dica aqui nós podemos colocar em prática até depois da quarentena. Porque com uma palheta de sombras nós conseguimos transformá-la em esmalte. Não tem mistério nenhum. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de clicar em gostei que vai me ajudar bastante. Compartilhe o vídeo com as amigas que, ó, é utilidade pública. Inscreva-se aqui no canal, quem ainda não é inscrito. Um grande beijo e até o próximo vídeo.